Quem sabe o que tem aqui dentro? Essa aqui é a capinha que eu fiz para o nosso álbum da Copa. Está todo mundo fazendo, todo mundo colecionando, mas a gente precisa proteger, né? Porque aqui em casa, pelo menos, a gente guarda os álbuns de Copas anteriores, né? Então, não dá para deixar de qualquer jeito que ele acaba estragando. E também a criançada que está fazendo, que leva para a escola, volta na mochila, é legal ter uma capinha para proteger. Porque, vamos falar a verdade, né? A gente investe dinheiro no álbum, nas figurinhas e tudo, a gente não quer que estrague. Então, vamos lá. Esse aqui eu fiz para o de capa dura. Você pode fazer também para o outro que tem a capa mole. Pode fazer para os anos anteriores. E a ideia é deixar protegido. Quer fazer o seu? Vem, vamos lá que eu vou te mostrar como é. E para essa capa que é costurada, nós vamos precisar de tecido, zíper e um carrinho de zíper. Agora, você tem que ver se o seu álbum é o mais estreito, se é o capa dura que é mais larguinho. Então, não adianta eu te passar uma medida exata. Então, nós vamos medir em cima do seu álbum. Também pode ser no álbum de Copas anteriores, tá? O importante é a gente fazer e deixar ele protegido. Vamos lá. Eu pego um pedaço de tecido, ponho o álbum, é para tirar a medida, tá? Nós vamos deixar aqui, ó, uns dois dedos e uns dois dedos aqui embaixo também. E aqui, ó, a gente pega um tecido que, ó, abrace o tamanho dele, tem que ser o suficiente para abraçar o nosso álbum sem ficar muito esticado, ó. Ficando folgadinho, ele tá cobrindo o álbum, certo? Então, essa vai ser a medida. Tendo esse pedaço de tecido, a gente pega o zíper. Esse aqui eu tô usando um zíper de metro, você pode usar o que você tiver aí. Com o tecido aqui, ó, a estampa para frente, eu pego o dentinho do zíper, né, a parte aqui de fora e deixo encostado na estampa. E então, eu vou passar uma costura reta aqui, prendendo ele. Ó, passada a costura aqui, ó, tá? A gente vira, assim, e vamos passar uma costura reta aqui, ó, para segurar esse tecido no lugar, para não correr o risco de quando a gente for abrir e fechar o zíper, o tecido vir para frente e enganchar no carrinho do zíper. Então, a gente deixa assim, ó, bem certinho e vamos passar uma costura aqui, ó, de segurança. Pronto, passei aqui a costura de segurança e nós vamos repetir a mesma coisa do lado oposto aqui, ó, tá? Vamos repetir a mesma coisa. Dente do zíper virado para a estampa, passar uma costura reta, depois de passar dessa costura a gente abre e passa uma costura de segurança. Pronto, tá aqui, passei a costura dos dois lados, né, preguei o zíper, passei a costura de segurança, ele tá assim, ó, tá? Agora, nós vamos fazer assim, gente, faz nesta posição, juntando aqui, olha, os dois lados do zíper, encostando. O importante é a gente posicionar reto tecido com tecido, para não ficar assim, ó, tá vendo? Vamos deixar aqui, certo? E aqui. E vamos colocar o carrinho do zíper. Como faz para colocar? Você sabe? Quem não sabe, ó, eu tiro um pedacinho aqui do dentinho do zíper. Coloco aqui, pego esse aqui que tá maior, encaixo, ponho aqui, ó, bem certinho, até chegar nessa altura, encaixo aqui também, seguro as duas pontas aqui embaixo e puxo, puxo tudo até sair, para ele ficar fechado inteiro. Volto para cá e coloco de novo. Assim, garante que ele vai ficar inteiro fechado. Ponho aqui, encaixo, seguro as duas perninhas e puxo, tá? Pronto. Aí, você vai escolher onde vai ficar o seu zíper. Você quer que o seu zíper fique aqui na lateral, para o álbum entrar bonitinho, você prefere que ele fique aqui, você quer, de repente, ele aqui no meio, é como você escolher, tá? Eu vou fazer com ele entrando por aqui, assim, ó, tá bom? Então, nós vamos fazer a seguinte coisa agora. Deixa na posição do zíper que você quer. A minha é essa. E com o tecido pelo lado da frente mesmo, você passa uma costura reta aqui e uma costura reta aqui. Calma, que não vai ficar feio, a gente já vai fazer um acabamento que vai ficar bonitinho, a gente vai virar, vai ser fácil e bonito. Não se assuste, é pela frente mesmo. Vou lá passar minha costura reta, uma de cada lado. Pronto. Estão costuradas agora as duas laterais. Vou tirar aqui os fiozinhos. Vamos fazer o seguinte. Agora, a gente corta perto da costura, mas não muito perto de desmanchar, assim, né? Só pra ficar mais fácil no nosso próximo passo. Vamos fazer isso dos dois lados. E cortando também aquela ponta do zíper que sobrou aqui, tá? Pronto. Tá cortado. Agora, a gente abre um pouco esse zíper. Não inteiro, ainda deixa um pedaço de cada lado aqui fechadinho. Vamos virar. Quem costuma assistir aqui meus vídeos já deve ter percebido que eu uso muito essa técnica de costura, que é a costura francesa. Eu acho que fica um acabamento bonito e é fácil de fazer, principalmente pra quem não tem aí uma máquina de overlock, alguma coisa assim, né? Fica bom. Ó, vamos botar os cantinhos bem certos. Bem a pontinha dos dois lados. Vou deixar tudo aqui. Ó, o zíper também. Ó lá, deixou certinho. Se você quiser, você pode passar ferro pra acertar. Aí, vamos fazer o seguinte. Deixar tudo acertadinho e passar uma costura reta aqui, uma distância aqui mais ou menos de um pé de máquina e uma aqui, ó. Também um pé de máquina. Passei a costura reta aqui dos dois lados e agora a gente vira pro lado certo, que já tá pronto. Já podemos usar. Quem faz costurinhas pra vender pode aproveitar a oportunidade. Quem quer fazer pro próprio álbum, tá aqui. Também é fácil. Vou arrumar os cantos. Vamos lá. Colocar o nosso álbum. Uma outra alternativa. Ó lá, que lindo. Fica protegido. Dá pra fazer isso com vários livros. Mas uma outra alternativa, se você tiver vários álbuns de copas anteriores, você pode colocar na hora de medir um em cima do outro. Mede com todos juntos. E faz uma capa pra todos. Eu quis fazer aqui individual. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, que ele é muito importante aqui pro canal. E aí, vamos lá.